Sou avô de três netinhas lindas, né? Helena, Isadora e agora Alice. Muito interessante que a mais velha, Helena, estava na creche. E aí eles deram aquelas roupas de princesa, ela vestiu aquela roupa e a minha filha foi buscá-la na creche. E disse, vamos embora, Helena. E ela não queria tirar aquela roupa de princesa de jeito nenhum. A minha filha usou a lábia, a psicologia. Faz isso, tira, vamos lá, vou te dar um presente. Não teve jeito, chorou, chorou. Ela teve que pegar, tirar a roupa, deixar na creche e levar ela para casa. E diz que ela foi chorando o percurso inteiro. Quando a gente chegou em casa, eu quis fazer um teste, ela tem três anos. Cheguei para ela e falei assim, Helena, o que você fez? Foi bonito ou foi feio? Ela disse, feio. Sua mãe gostou ou ficou triste com o que você fez? Ela disse, ficou triste. Três anos, já tinha a consciência do erro. Essa é a natureza humana. Muitas vezes a gente faz aquilo que não gostaria de ter feito. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos 7, verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, quando eu vi, foi esse erro, foi essa coisa que eu fiz. A gente não tem controle muitas vezes sobre as nossas ações, mas nós não podemos persistir no erro. Por isso que o mesmo apóstolo Paulo escreve dizendo, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Vá resolver a situação com o seu irmão. Existe alguma pendência na sua vida hoje? Existe alguém que você deve procurar para acertar a sua vida? Faça isso, querido, porque o grande beneficiado é você. Não deixe que essas coisas possam corroer a sua vida, principalmente a sua intimidade com Deus. Você pode errar, mas persistir no erro é o quê? É vacilo, é pecado. Que Deus abençoe a sua vida. Música Música Amém.